Ok, vamos então entender primeiro o que é superávit financeiro, pode ser, só para vocês poderem ter uma ideia, vamos lá, o superávit financeiro é o dinheiro que se sobra no exercício anterior e você tira daquele dinheiro o que deve, por exemplo, o que passou de empenhos que são restos a pagar, tá, aí deve mostrar, então você tira lá do valor. O que passou de consignações, por exemplo, consignação é o que desconta de vocês de INSS, é um exemplo aí, desconto, isso aí não é dinheiro do município, é dinheiro que desconta de 30 de dezembro até o dia 20 de janeiro, dá o exercício seguinte para poder passar, então também desconto. Ou seja, tinha um certo valor, descontou o que devia, aí sobrou um outro valor. O orçamento de 2017 já teve uma cláusula lá que pode ser utilizado 20% do superávit apurado, tá, no balanço anterior. Vocês podem ver que já está demonstrado aí os 20%, ou seja, nós tínhamos o valor, tiramos o que devíamos, tiramos o que utilizamos e o que sobrou foi o saldo final que nós encaminhamos para cá para ser a época utilizado como abertura de crédito suplementar. Como está? Aí eu cheguei a outro ponto que eu quero esclarecer lá para vocês. Crédito suplementar, nós utilizamos para poder suplementar as dotações de que existem. Não será criada uma outra dotação orçamentária, que isso aí seria o crédito especial, tá. O crédito especial é quando você cria uma dotação que não estava lá no orçamento, aí você vai criar o crédito especial. Nesse caso aí, todo o valor que consta aí, ele será utilizado para suplementar as dotações que estão naquele orçamento que já está aprovado. Não será utilizado para criar o crédito especial, certo? Ok. E uma outra questão de que nós temos de que abordar também, que sido essa etapa aí do entendimento do que é o superávit, não está aí, ok, né. Eu sei de que, contabilidade pública, ela é um pouquinho mais chata mesmo, mas tem que ir com cuidado para vocês poderem entender isso. A lei de responsabilidade fiscal, ela implantou um mecanismo que é o controle lá do recurso, por fonte lá de recurso, ok? Eu peço desculpa aí de que o que eu encaminhei para vocês aí só tem o número, a primeira coluna aí, tá. Eu deveria ter vindo com a especificação, mas o Adão me parece que socorreu aqui e passou aqui para vocês. Mas é uma questão assim de que, essa questão de número, é, ela é tão um dia de negócio que a gente entende que todo mundo conhece, e na verdade não é. O que é que criou a lei? A lei criou essa, essa vinculação, para quando você arrecada determinado recurso, automaticamente ele já está vinculado à sua finalidade. E ele não foge da lei, ele só vai encerrar aquela vinculação quando você passa para ele, quando você paga. Isso impede o quê? Impede que qualquer gestor municipal, estatual, federal, ou a própria Câmara, ele também tem uma fonte única, porque aqui é só recurso do dólar, mas impede que o gestor utilize de um dinheiro que venha lá para a corrente, por exemplo, e que pague pessoal, tá. Aí, então, essa vinculação foi um dos interventos mais positivos que nós tivemos dentro da contabilidade pública nos últimos anos. Porque ele moralizou e vinculou a receita desde o momento em que ela chega para o município, até o seu destino final, que é quando você gasta aquele recurso pagando alguém. Só ali de que ele saiu da sua conta banalha, da sua conta, é que ele realmente já cumpriu com a sua obrigação. Então, dentro aí, vocês podem ver que a primeira fonte aí, ela se refere a A00, que é recursos ordinários. Recurso ordinário, é que é recurso que é executivo, ele pode gastar com o que é, em todas as notações que ele tem necessárias. É um recurso próprio, um município mesmo. É um recurso que cai lá em que nós encaminhamos em Paracão, por exemplo, que é a mesma fonte de renda, esse recurso que está bem lá. O que foi o que houve aí, vocês podem estar assustados aí, que teve uma arrecadação aí, grande no ano passado, né? Nós temos aí um valor aí de 2 milhões aí, em alguma coisa aí, se não é? O que foi o que houve que está ordinário no ano passado? E que isso aí foi muito divulgado, até mesmo na vida da mídia. Nós tivemos a repatriação de recursos que estavam fora dentro disso. E esse valor caiu, ele caiu em novembro, e depois o outro valor caiu em 31 de dezembro. Ou seja, o orçamento que nós tínhamos executado antes, cai recurso em novembro e 31 de dezembro, para você poder gastar. Se você gasta um recurso em três, sem ter feito um planejamento, você vai fazer esse tempo. E o Zé Bonin, que criou o nome dele em jogo, deixou o recurso lá realmente, como deveria deixar um bom gestor, até que depois gastasse com responsabilidade e destinação com ele. Então foi para isso que sobrou um valor maior nessa fonte de recurso. As demais fontes, como educação e saúde, que são as próximas aí, que é a fonte 111 e 122, ocorreu da mesma forma. Como o recurso caiu no final do ano, e nós somos obrigados a destinar 25% no mínimo para a educação e 15% no mínimo para a saúde, lógico, lógico também que nós não iríamos acelerar o processo mínimo. Deixamos o recurso também na conta, para que pudesse gastar lá no exercício seguinte, através da apuração do superávit financeiro. As demais fontes que vêm aí subsequentes, se referem muito a programas que o próprio governo cria. que é programas destinado à educação, que é programas destinado à saúde, só na saúde, se vocês olharem aí, vocês vão notar aí que está do número 148 a 155. Estão vendo isso aí? Isso aí são todos os programas que o governo federal e o Estado de Rol, criam para a saúde, e criam no decorrer do orçamento mesmo. E aí chega esse valor e você não tem como gastar ele, lá de imediato, é preciso você fazer uma programação. Até essa ponte de 153, nós estamos com um processo de licitação lá no Equipo, lá tão logo que vocês abrorem, nós estaremos comprando equipamentos para a saúde. Porque se nós tivéssemos comprado isso aí antes, o que iria acontecer? Nós iríamos estar com esses equipamentos a um do ar, ali em um local que não tinha como a gente dar a destinação para ele. Por isso, de que nem sempre o valor que ele quando traz, você pode gastá-lo de imediato, já que você não tem a estrutura física para poder comportá-lo, ok? E a demais ponte que a gente tem aí são todos os programas mesmos da gente. Então, são tudo destinação específica. Não pode gastar, por exemplo, eu não posso tirar dessa ponte 148 que vocês estão vendo aí, que é uma fonte para a educação básica, e pagar pessoal da Prefeitura, que dá administração direta, e nem tão pouco da Secretaria de Aula. Essas são fontes vinculadas exclusivamente da nossa saúde, ok? Então, nós não podemos fugir disso aí. Entendeu essa vinculação que a lei de responsabilidade fiscal criou? Tranquilo, quando há isso aí? Ou tem alguma dúvida? Eu quero que vocês entendam, tá? Porque às vezes são coisas técnicas que podem, que de repente vocês não me atuam lá na cabeça, mas podem perguntar, interromper, que aí nós vamos esclarecer isso aí à medida que for suscitando as dúvidas. É, apurado isso aí, então, então aí o que nós iremos fazer? Por alguma autorização da Câmara, vocês autorizou, o Executivo irá soltar um decreto, aonde ele irá determinar em quais dotações e esse recurso será a casa, tá? Então, dentro daquelas dotações que já estão criadas, lá no orçamento que está em vigor, eles vão suplementar. Se tem lá 10 mil, suponhamos, por exemplo, 10 mil, ele pode suplementar 20 mil, ou tanto que ele quiser, mas dentro já daquelas dotações que estão criadas. Ok? Dotações, para poder ver, só mesmo para poder se esclarecer aqui, dotações é aonde o recurso pode ser gasto. Quando vocês recebem o valor que vocês estão com o contra-cheque, hoje, hoje no dia, está com o contra-cheque aí, contabilmente, na hora em que vai pagar esse emprego, tem que ter o crédito orçamentário. Na dotação, mas na rua de corretão orçamentário. Então, se você não tiver crédito ali, você não pode gastar mais. Ok? Então, se você tem ali a reserva de saldo para poder pagar, é aonde a gente paga, então, o pessoal. Aí tem os gastos com saúde, com material de consumo, que é uma outra dotação orçamentária, com a pessoa que é contratada, é uma outra dotação orçamentária. se você faz uma obra, é uma outra dotação orçamentária. Então, são várias dotações que a gente tem lá no orçamento que está em vigor em 2017. é uma outra dotação orçamentária. que é uma outra dotação orçamentária que está em vigor em 2017. Então, é uma dotação orçamentária que está em vigor em 2017. é uma dotação orçamentária que está em vigor em 2017. Esse valor que está aí, está em 101, correto? É, aí, é, vamos pegar o primeiro aí. Está aí o número 100, correto? Na hora em que você utiliza o superávit, esse primeiro número, que é 1, ele vai passar a ser 2. Ao invés de 100, é 200. Por quê? No momento em que você utiliza o superávit, você está utilizando recursos de exercício anterior. Para o controle do Tribunal de Contas, esse número, que é 1, passa a ser 2. Então, todos os decretos que nós utilizarmos como superávit, então, esse número que é 1 aí, então, vai passar a ser 2. Vai ser 200 na hora em que o decreto for baixar. Tranquilo? Justamente para você poder separar o que é recurso do orçamento que está vigente, que a gente utiliza esse ano, do orçamento que, do recurso utilizado através de superávit lá do exercício anterior. Ok? E o...